E quem fala com vocês é o Léo Dante, e galera boa de hoje é o seguinte Resident Evil 3 GME que estamos aí na... acho que na parte 10 da campanha de Resident Evil 3, é a parte da Dill agora vamos aqui já nos programar, essa parte aqui poderia ser até um pouquinho curta mas eu vou tentar fazer algumas coisinhas, que é... já guardar algumas coisas aqui e vamos tentar, na real, ver o que a gente pode fazer de melhor aqui, né? eu vou tentar fazer o seguinte, tem coisas que a gente não precisa estar fazendo, não é tão necessário como algumas coisas que eu já deixei para trás, como eu já falei para o pessoal aí que eu estava tentando fazer um pouco mais... deixa eu guardar essa pistola aqui eu vou ficar com essa daqui, que é o modelo rajada, né? o modelo rajada que eu vou ficar... então, algumas coisas eu estou deixando para trás, como files, essas coisas assim mas é para cumprir de trazer aqui o Resident Evil 3 para o canal, tá galera? então, algumas coisas eu estou deixando para trás mas eu estou fazendo mais o essencial mas vamos lá agora, vamos ver o que a gente vai estar levando essa munição de pistola aqui não precisa a faca eu não vou levar agora também a gasoa, eu vou precisar aqui a gente vai pegar munição eu acho que é só isso aqui por enquanto eu acho que é mais esse daqui aqui como é que eu estou com... eu estou com a Minas deixa eu só levar mais uma aqui por garantia vou levar o projeto explosivo a Minas aqui não tem problema não então, vamos fazer assim então, por enquanto, é isso daqui esses espaços aqui vai estar de boa se eu for usar mais alguma coisa escopeta deixa eu deixar a munição de escopeta aqui que já tem aqui... qualquer coisa eu vou usando um pouquinho mais a pistola se eu ver que deu embaçado porque a gente vai ter coisa que a gente vai pegar aqui mesmo a gente vai pegar... a gente vai pegar erva aqui mas tem uma série de coisas que a gente vai poder pegar aqui então, vamos ver... calma, apaixonada, calma, calma, apaixonada claro que ele consegue sozinho ele fez sozinho quando tu está lá passando mal eu estou tentando pegar alguém qualquer pessoa com a clínica para parar deixe esse negócio para ele ele é profissional então eu sou agora é, né? toda bichada lá na enfermaria na emergência aqui eu acho que não precisa nada deixa eu ver isso aqui a gente não vai ter nada aqui não vai ter só... deixa eu botar aqui o atalho caraca... nenhum a manição já de pistola aqui também a manição de pistola já vamos deixar esse aqui logo aberto dá para estar adiantando eu acho que não tem nada aqui não tem nada não é para cá que tem a... munição de magno eu não sei que parte que eu vou dar uma parada aqui, né? porque eu vou... deixa eu... a gente pode pegar aqui lá em cima a gente... que tem como a gente guardar algumas coisas que a gente já está recolhendo aqui aqui... se eu não me engano aqui tem alguma coisinha para a gente levar também nada disso aqui que eu estou fazendo, tá galera? é o essencial eu estou só tipo, dando uma... coletada não, vou pegar esse aqui explosivo B isso aqui eu acho que não tem mais nada por aqui aqui dentro não tem nada mas... então vamos estar voltando aqui aqui... bom, aqui... deixa eu... usar o explosivo se não foi nessa, vai na outra foi porque estava por causa da distância não, confere que esse jogo aqui de vez em quando ele vai fazer graça então tá bom deixa eu ver como é que estamos aqui... o espaço está começando a complicar um pouquinho mas lá em cima a gente pode esvaziar as paradas tem um baú lá em cima aqui não tem nada... nada, 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 nada é, vamos embora não tem nada aqui eu estou só recolhendo algumas coisinhas e lá em cima vai estar... lá em cima não, na parte de baixo, né? a gente vai ter que subir, mas é a parte de baixo não, aqui a gente não vai precisar a gente vai ter que subir para pular a janela quebrada lá e pegar a Magnum pegar a Magnum a Magnum é maravilhosa, né? eu poderia até deixar ela para trás porque a gente não vai realmente estar precisando dela ela vai ficar no canto esquerdo dessa... daqui aqui a gente vai dar logo uma esvaziada aqui não, espera aí, acho que dá para pegar... deixa eu pegar logo a Magnum que a gente vai ter que subir vai ter que recolher... vai ter que... despejar tudo ali no baú então a gente faz uma coisa só eu pego a Magnum e já faço uma coisa só aqui tá vendo pô... pronto ARGILIA GARANTIDA GARANTIDA FOI TE DIGATARnicas na Tras Gerais não está vendo? garanta isso aqui não é o Rank não, tá? só para... pessoal que... é maluco que... ah ele é o Rank pô... conversa Tem algum lunático que acredita Agora vamos logo esvaziar o baú Vou lá na sala dos Hunters Que eles estão mortos E... Lá por perto também tem a... Tem munição de Magnum por lá também Não tem nada pra ela aqui Só tem esse filezinho ali Então vamos lá, vamos deixar isso aqui Guarda, 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 guarda Magnum, guarda Munição de pistola É, guarda a munição de pistola Olha lá, acho que... Não, munição de pistola, deixa ela aqui Esse aqui tá de boa Acho que tá legal Então vambora Dá pra ir de tranquilasso aqui Vai ter uma aqui Eu sei que vai vir Olha ela aí Esse cara levanta Levanta aí o fingido Dá o confere Aqui eu não lembro o que é isso aqui Munição de escopeta Tá explicado por que que eu deixei... Eu deixei escopeta Aqui, na verdade, não tem nada Mas como tem um zumbi aqui atrás E não tem nada pra gente Tem um zumbi que tá aqui atrás Não tem nada pra gente Vambora Vambora Lindíssima Pálvora de qualidade Aqui eu não sei mais Se tem mais alguma coisa Não tô lembrado Tem aqui? Nada Nada Então Podemos ir Agora tem aqui Munição de Munição de Magnum Olha o Carlos Deixou tudo Bonitinho Prontinho É aqui Tem munição de Magnum Show Aqui Não lembro se tem alguma coisa Não lembro É, não tem nada É que eu não tava lembrando Vambora Como eu falei, tá galera Esse Resident Evil aqui Que foi o Resident Evil Que eu menos joguei Tá Então tem coisa aqui Que eu nem lembro Só tô indo Pelo que eu tenho na memória Do pouco que eu joguei Eu joguei umas três vezes Isso aqui Duas ou três vezes Só Agora Essa parte aqui Tem um Hunter Que Tem que tomar um cuidado Ali embaixo Ficar bem na atividade mesmo Tomar um cuidado agora Tá ok Tudo ok Vamos lá Esse aqui eu já fui Então vambora Eu tô com qual? Tá com um explosivo Ele mesmo Tá ótimo Então é aqui É aqui que vai vir um Hunter Vai ter que ficar Foi? Foi Show Agora Deixa eu Vou deixar aqui no baú Rapidinho Bom Esse aqui pode ficar Guardar também Mas Poderia até jogar fora É isso mesmo né Precisamos de mais alguma coisa? Tá de boa Deixa eu ver aqui É Munição Pera aí Deixa eu dar só uma recarregada aqui Que a gente vai pegar Possivelmente mais munição lá Isso aqui Munição de pistola Ok Então vamos fazer o seguinte O que mais eu vou levar aqui? Levar essa erva por garantia Esse explosivo eu levo De mina Como é que eu tô de mina ali? Tá legal Eu vou levar esse explosivo aqui Só pra Deixar ali o espaço no esquema Pronto Ok Então como é que tá? Ok Tá com bastante espaço Toco necessário Deixa eu ver um cachorro Ah Já ia perguntar de você Amigão Ah Isso deve ser o caminho Isso aqui não tem mais nada aqui né Ah não tem Então vambora O gráfico do Do Resident Evil 3 Tá muito bacana As expressões faciais Da Jill Eu não achei Tem momentos que fica meio esquisito Mas o gráfico tá muito bacana Ela também tá muito bonita A Jill A Jill tá muito gata Isso aqui vamos ver Ah Venha cá Ah 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 A pochetezinha vamos pegar Não é Não é Não é necessário também não Tá galera Mas já que tá aqui Tão na nossa cara Essa pochete Vamos pegar logo Então Aqui tá fechado né Se eu não me engano É tá fechado Essa parte aqui Eu acho que eu vou deixar É Vou deixar essa parte galera Pra Pra próxima Então Vou finalizar aqui Deixa eu só ver Como é que eu vou Já vou guardar Que eu já vou guardar E vou dar o save aqui Galera Muito obrigado Foi só mais esse vídeo aí Pra deixar rapidinho Pra não ficar vídeo longo Que as vezes o vídeo sai um pouco longo Por quê? Porque as vezes eu tô jogando aqui Eu termino que eu vou E esqueço Quando eu ver eu falei Caraca Já passei de 30 minutos de vídeo Então eu tava tentando fazer uns vídeos em curto Tá Pra não ficar muito maçante Galera Muito obrigado Quem puder Se inscrever no canal Com todo carinho e humildade Eu tô pedindo Carinho e humildade Quase que não saiu humildade Então Com todo carinho Com toda humildade Se puder Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Eu quero trazer pra vocês Toda a franquia de Resident Evil Que é uma das franquias que eu amo As franquias que eu mais amo Pra quem me conhece sabe Devil May Cry God of War E Resident Evil São as três franquias que eu mais amo Então Resident Evil Tá tentando trazer Toda a franquia Pra você Se eu ver que a galera tá acompanhando Tá gostando Eu vou trazendo Valeu Muito obrigado Tamo junto Na delícia Na moral Fui